Mamãe, mamãe, Mercadinho do Bebê tem enxoval completo pro seu nenenzinho, tem kit pra berço, tem o próprio berço, tem carrinho, tem tudo. Tudo, 32 anos vendendo barato, faça seu enxoval e pague pelo preço destacado. Dá uma olhadinha nesse macacão em plush, a partir de quanto, seu Boris? 6 reais e 50 centavos. Tem conjuntos da Brandly, tem camisetas, casa, tem tudo pra você, de domingo a domingo, direto e reto, na Rua Domingos Parva 270, perto do Metrô Brás, essa loja tem estacionamento. E tem também na Rua Maria Marculina 248, o telefone? 3208-9749 Mercadinho? Do Bebê.